O número de eleitores que não compareceram às urnas no último domingo em Porto Velho foi menor que o das eleições municipais em 2020. Mas, segundo o Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, o TRE ainda é alto. Nós tivemos 27 e pouco na última eleição, agora baixou para 25 e fração. Eu acho que pensava que ia reduzir para menos, né? Mas, quem pôde e veio, exerceu o voto, beleza, nós vamos ter segundo turno, né? Qualquer eleitor que tenha o título de eleitor válido e esteja com situação eleitoral regular pode votar no segundo turno, independente de ter votado ou não no primeiro turno. Ele pode votar normal, mas ele tem que justificar, ele vai ter que justificar até o dia 5 de dezembro a falta do primeiro turno. Quer dizer, se ele já não fez justificativa pelo e-título, né? Pelo e-título e pelo site do TRE. Se o eleitor não justificar a ausência no prazo estipulado, ele terá que pagar uma multa e poderá ter complicações com sua situação eleitoral. Começa tudo do zero. Quer dizer, vai abrir propaganda política, vai abrir debates nos meios de comunicação. É tudo igual, é como se fosse uma outra eleição. Segui TV TRE. 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 TRE.